O Janto de Bela O Janto de Bela Vamos sacar a pela felizes a rezar Ao do ar o sino, Senhor pequenino Para o Deus do inimigo nos abençoar O Janto de Bela, Jesus de Biela Vamos sacar a pela felizes a rezar Ao do ar o sino, Senhor pequenino Para o Deus do inimigo nos abençoar O Janto de Bela, Jesus de Biela Vamos a campela, felizes a rezar Solta o sino, o sino perenino Para o desmenino, nos abençoar Vamos a campela, felizes a rezar Solta o sino, o sino perenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, nos abençoar Vamos a campela, felizes a rezar Solta o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino, o sino pequenino Vamos a campela, felizes a rezar Solta o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino, o sino pequenino Para o desmenino, para o desmenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino, o sino pequenino Paz na terra, pede o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino, o sino pequenino Paz na terra, felizes a rezar Solta o sino, o sino pequenino Para o desmenino, nos abençoar Bate o sino pequenino Paz na terra, pede o sino pequenino Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Monja Tante é bela, Jesus eu e ela Como sacavela, felices a rezar Salvo para o sino, sino pequenino Para o Deus menino, Deus abençoar Monja Tante é bela, Jesus eu e ela Como sacavela, felices a rezar Salvo para o sino, sino pequenino Para o Deus menino, Deus abençoar Monja Tante é bela, Jesus eu e ela Como sacavela, felices a rezar Salvo para o sino, sino pequenino Para o Deus menino, Deus abençoar Monja Tante é bela, Jesus eu e ela Como sacavela, felices a rezar